060, em frente ao comunitário. E aí Usa Taguatinga e deslocamento Usa Recanto das Emas Usa Recanto Usa Recanto Usa Recanto Usa Recanto Usa Recanto Usa Recanto A CIDADE NO BRASIL 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 ESTAR Digthese A CIDADE NO BRASIL A CIDADE DO THE fond Tratul do O que é isso? O que é isso? Beleza, mech? Foda, né? Foda, né? Foda, né? Foda, né? Já estou com o documento aqui, tá? Inclusive, tem dinheiro, tem coisa aqui, vou entregar tudo para você. Peguei 22 anos. Se quiserem anotar, está com a menina ali com a bandeira, Katia. Essa é a nossa? Não, essa é a nossa. Essa é a nossa. Essa é a nossa. Essa é a nossa. Essa é a da USP. E aí... Olha lá, olha lá, olha lá... Cuidado! Cuidado, cuidado... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?